Música Olá amigos da TV Cultura O Modice de hoje comemora, celebra e agradece os 60 anos da grande, da única, da Madonna Particularmente é impossível falar da Madonna sem eu me lembrar daquela criança que dançava na frente do espelho Todos esses sucessos e não é à toa que eu, uma jovem dos anos 80 e 90 Colecionei todos os seus CDs Claro que a gente também tem alguns discos de vinil Mas os CDs, os compact discs, fizeram parte da minha história Assim também como algumas biografias, essa aqui é dos 50 anos Não autorizadas dessa grande estrela Que é uma estrela tão grandiosa Tanto da música americana, quanto da imagem Quando a gente fala em Madonna, a gente não pode esquecer Que ela sempre deixou muito fixa em sua trajetória A imagem, os figurinos, a dança E toda uma estética que ela sempre envolveu nos seus trabalhos Um dos maiores sucessos E dos maiores fenômenos da indústria fonográfica Lançados pela Madonna Em 1989 Foi esse aqui Like a Prayer Virou propaganda da Pepsi Virou um fenômeno mundial E ainda uma grande transgressão Porque no videoclipe A gente é da era do videoclipe, né gente? A Madonna aparecia Com uma capa franciscana Morena E ainda Beijava uma figura De um moço negro Que representava um padre Também nesse disco Porque é um dos melhores discos da música popular De todos os tempos Ela tem participação do Prince Numa música linda Que se chama Love Song E também Uma música para o seu pai Que se chama Oh Father Que foi um grande sucesso E também Express Yourself Que é aquela música Feminina Voltada para as mulheres Nunca, jamais Se contentarem Com o segundo plano Seja na vida de alguém Seja em suas carreiras Porque Madonna sempre levantou a bandeira Da mulher que tem a sua própria vida Sua própria carreira O seu próprio destino Fazendo com que nós Mulheres da sua geração Da geração futura A ela Pensássemos Em nós mesmas E nos voltássemos Aos nossos destinos Aqui também Tem uma música muito interessante Que se chama Till death do us part Que significa No português Até que a morte nos separe Que fala também sobre essas questões De casar ou não casar Gente, isso em 1989 E fala também justo sobre isso Sobre a questão De que É impossível Amarmos a alguém Se não amamos a nós mesmos Nos defendendo Dessas questões machistas Que eu acredito que seja a verdadeira razão De ser feminista nesse mundo De nos defendermos De estarmos unidas E de mãos dadas nessa vida E defendermos as nossas próprias escolhas Por isso que eu acredito Por isso que eu li tanto E adoro tanto E admiro tanto Uma mulher como essa Que fazendo 60 anos Agora No dia 16 de agosto Sempre sei essa data Porque além do aniversário Da Madonna É aniversário também Da nossa grande artista Eloide Chuamba Que é uma mulher também Libertária Eu acho que essa data É uma data iluminada Nós termos Na nossa cultura Mulheres que nos digam isso A Madonna tem 60 anos E continua maravilhosa Porque ela sempre inovou Ela sempre trouxe A defesa e o respeito Às diferenças Ela é uma ativista E uma mulher que luta Pelas causas Anti-AIDS Isso gente Cadê? Tá aqui Isso No CD Que se chama Madonna Erótica Esse CD aqui Eu agradeço Aos meus pais Por terem me dado De presente aos 11 anos Hoje eu seria censurada Uma mãe também Seria censurada Em dar Para uma filha De 11 anos Um CD Que se chama Erótica Mas é um CD Que tem um repertório lindo E ainda tem músicas Muito voltadas A luta contra a AIDS Porque isso aqui É de 91 E a questão da AIDS Já estava muito presente Na nossa cultura As pessoas já estavam morrendo Dessa doença Infeliz E a Madonna Já falava Sobre amigos Que ela perdia Era uma doença Que na época Era atribuída É lógico Cheio de preconceito E atribuída Apenas aos homossexuais Naquela época Né gente E aqui Ela já Clamava Por essas questões Depois Ela fez essa coletânea Com todo um apanhado Dos anos 80 Com todas aquelas músicas Que eu estava contando Para vocês Que eu dançava Na frente do espelho Eu e a minha prima Eu acho que a minha prima Deve lembrar A Carol Steig E maravilhoso Porque ela era Uma atriz jovem Que não tinha nem 30 anos E já tinha uma coletânea E que foi super vendida Reverenciada E chamou de Imaculate Collection Uma coleção imaculada Porque ela tem Uma carreira imaculada Porque Veja bem Meus amigos A gente ter O maior orgulho De um ídolo Que chega aos 60 anos Inaugurando Hospitais Na África Ajudando Entidades Assistenciais E ainda Tendo o maior Respeito Das maiores Autoridades Mundiais Não é para Qualquer uma Madonna Tu sempre Foi minha religião Eu te respeito Muito E quero Claro Continuar Te respeitando Sempre Parabéns Viva Madonna Vivam As mulheres Que somos Todas nós E que Que todas nós Possamos Ser um pouco Madonna Nessa vida Um beijo Gente Felicidades E até o nosso próximo Modice